No Japão, a reconstrução avança lentamente em algumas das cidades mais atingidas pelo tsunami do dia 11 de março de 2010. Esses terrenos de Ishinomaki tinham milhares de casas. O tsunami do dia 11 de março de 2010 arrasou com tudo. Só restaram escombros e desolação. Com o tsunami, mais da metade da cidade ficou inundada. Esta região era residencial. O governo proibiu a construção de novas casas aqui. Doze meses depois da tragédia, os trabalhos de reconstrução continuam, mas lentamente, segundo as próprias autoridades municipais. A maioria das pessoas moram em casas temporárias. Os seres humanos precisam de duas coisas para viver. Um teto permanente e um emprego. Sem isso não podemos sobreviver. As águas do tsunami arrasaram com metade das 61 mil casas desta cidade do Pacífico japonês. Aqueles que perderam patrimônio agora vivem nessas casas provisórias construídas pelo governo. Para mim, foi um milagre ter sobrevivido. Minha casa ficou de pé, mas como era zona de desabrigados, tivemos que destruí-la. Eu tinha uma loja aqui e queremos colocar uma nova. Não sabemos onde e é muito difícil. Estou agradecida pelas modificações que fizeram nestas casas para poder aguentar o frio. Mas tenho alguns problemas pelo barulho dos vizinhos. Essa parte é um pouco chata. Além da falta de moradias, as autoridades devem resolver onde colocar cerca de 6 milhões de toneladas de escombros. Sobretudo porque nesta cidade os depósitos específicos para escombros são insuficientes e os municípios dos arredores não estão dispostos a receber lixo dos vizinhos. Eduardo Martínez, Telesu, Ishinomaki, Japão. Telesu, Ishinomaki, Japão.